Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados Municipais, Srs. Vereadores, População Presente. No dia 21 de Fevereiro de 2018, pelas 14h30, um grupo de moradores subscritos do Baixo Assinado que contestam os maus seios criados pela empresa de Ocuposta, estiveram reunidos com os representantes da DRAB aqui nas instalações da Câmara Municipal. Achamos importante dar a conhecer a todos os presentes que, em representação dos dirigentes de quem dirige a Câmara Municipal, que são os vereadores, estiveram presentes os funcionários da Câmara Municipal, Engenheiro Frias e Engenheiro Azevedo. Por outro lado, confirma-se que a Câmara Municipal não tem só a responsabilidade da licença de construção, mas também a responsabilidade da localização, como sempre o dissemos e que o Sr. Presidente da Câmara Municipal sempre contestou. Quer isto dizer que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, para além de tentar fugir à sua verdadeira responsabilidade, ainda tentou passar essa responsabilidade para outros organismos do Estado. O que os representantes da DRAB assumiram em reunião connosco é que não deixavam de assumir as suas responsabilidades, mas não estavam disponíveis para assumir as responsabilidades que cabem à Câmara Municipal. A avaliação que fazemos desta posição não retira nada do que sempre dissemos e continuamos a dizer e a afirmar. O Sr. Presidente da Câmara Municipal e os Srs. Vereadores foram os principais responsáveis pela iniciação, ou seja, pela localização da fábrica, permitindo a grande proximidade das habitações com as inúmeras consequências que se conhecem para a saúde das populações, situação esta que se vem arrastando há cerca de 4 anos. Voltamos de novo a exemplificar. Quem avaliou a localização da instalação da empresa foi a Câmara Municipal. Esta conhecia e conhece melhor que ninguém que existiam e existem moradores a viver a 250 e 450 metros desta empresa há mais de 50 anos. Voltamos de novo a afirmar que quem determina sobre o plano diretor municipal é a Assembleia Municipal, mas quem executa é a Câmara Municipal. Por outro lado, no que respeita à saúde pública, também esta responsabilidade é exclusiva do Presidente da Câmara Municipal pela delegação de competências que me foi atribuída, pois o principal problema que tem sido vivido pelos moradores são as pessoas de saúde pública ligadas com os fumes, cheios, moscas e possíveis contaminações das águas subterrâneas. A informação que nos foi dada pelos representantes da DRAB é que, em finais de março do ano em curso, ir-se a fazer nova avaliação. Uma nota importante. O funcionário da Câmara Municipal e também deputado municipal Hugo de Azevedo deu a informação na Assembleia de Freguesia de Obufado em 23 de 12 de 2017 que o engenheiro da empresa biocomposta lhe tinha dito que a opção de efetuar a queima com carvão também não iria resultar. Se um engenheiro que é contratado pela uma empresa para pôr um determinado serviço a funcionar diz que certa opção não vai resultar, em que ficamos? É caso para perguntar se não andam a brincar com a saúde da população. Os resultados que obtivemos no mês em que nos encontramos, abril deste dia, desde o dia 2 a 23, assim o confirmam. Os cheiros ainda hoje não pararam. Os cheiros continuam com os resultados conhecidos. Não foi por isso que a população votou nas eleições autárquicas. Os senhores utilizam o poder que vos foi atribuído pelo voto popular na base de um conjunto de propostas, mas depois, pela calada da noite, fazem o contrário. A este tipo de comportamento chama-se de uma logia. Voltamos a relembrar os senhores vereadores e os senhores deputados municipais do seguinte. Enquanto o problema persistir, nós não nos vamos calar. Podem falsificar o conteúdo das atas no que respeita às nossas tomadas de posição. Podem continuar a tratar-nos como gente inútil. Podem continuar a utilizar os vossos amigos como propaganda falaciosa. Podem continuar a utilizar e agirir este espaço que não é vosso, mas sim da população, de uma forma saudável, pouco saudável. Mas isso, não dizer, livre dos atos cometidos, pelo contrário, tornam cada vez, tornam mais transparente e claro. Como disse a sua Excelência, o Sr. Presidente da República de Portugal, no Parlamento Espanhol, a democracia constrói-se no dia-a-dia. Senhores e senhores autárquicas, não destruam o que tanto que estou a construir. Posto isto, e creio que ainda tenho tempo, sou o Vítor Manuel Rodrigues Mendes, residente da Rua do Delherde, no número 323. O assunto que eu trago aqui tem a ver com a falta de resposta ao problema por me levantar nas duas últimas Assembleias. Passo a expor-me. Na Assembleia Municipal de 22 de dezembro de 2017 e na Assembleia Municipal de 22 de dezembro de 2018, perguntei aqui nesta Assembleia quais as razões que justificavam a não limpeza da vala de escoamento das águas globiais de parte da Rua do Delherde-Cima. Tanto numa como noutra Assembleia, não existiu nenhuma resposta da parte dos senhores vereadores nem desta Assembleia. No regimento desta Assembleia, aprovada em 3 de dezembro de 2017 pelos senhores deputados municipais, no seu artigo 17º, período antes da ordem do dia, no seu ponto 2, alínea C, diz o seguinte. Resposta às questões colocadas pelo público em Assembleia à Vida, que não tenham sido esclarecidas no momento próprio. Também no seu artigo 39.4, diz o seguinte. A mesa ou qualquer outro membro da Assembleia ou da Câmara prestarão esclarecimentos solicitados ou, se tal não for possível, será o cidadão esclarecido posteriormente por escrito. Ora, como os senhores vereadores e os senhores deputados do município se apacham lembrarão, não existiu qualquer resposta por parte da Vereação nem da Assembleia sobre o problema que eu levantei nestas duas Assembleias. Como o problema se mantém e até se agravou, hoje não venho solicitar, venho exigir a esta Assembleia e os senhores vereadores uma resposta verbal ou prescrita, baseada na lei que os senhores e os senhores deputados municipais aprovaram. Espero eu que desta vez cumpram a vossa função, respeitando a lei e respondendo aos assuntos que vos são apresentados. Na Casa da Democracia não é de bom trato tratar desta forma, fazer de conta que os cidadãos estão a falar para o boneco. Deve respeitar-se a diferença da cor, da pele, da religião, da ideologia e da opinião. Como até hoje não tem existido esse respeito, nem o cumprimento da lei, eu e os senhores deputados vejo no novo direito de dizer quem conceda as foras da lei. Muito obrigado.